Olá galerinha do canal tudo beleza com vocês aqui que fala Henrique trazendo mais um vídeo aqui para vocês e hoje galerinha trazendo uma coisa que todos vocês me pedem em minhas redes sociais que é ensinar como fazer tela de fundo de canal de YouTube pelo celular bom então sim é bem simples o primeiro passo você vai entrar no Google Google gente Google quer dizer desculpa e vai pesquisar template YouTube logo vai aparecer você vem imagens e pegue esse opa aí você vai aqui não desculpa gente e vamos salvar essa imagem pronto segundo passo fundo de tela aí você pesquisa fundo de tela e vai aparecer várias variedades no Google e você escolhe qual você quer não precisa ser exatamente igual ao meu e você salva e para que nós podemos fazer nossa capa precisamos desse aplicativo aqui ó pique pixart e vamos continuar que você abre o aplicativo clica aqui nesse mais aqui e aperta em editar e aqui vai estar entre todas as fotos você vai escolher só o template gente algo por agora e clicar aqui no template e quando estivermos aqui na tela de edição vamos em ferramentas redimir e colocar aqui no redimissor de imagem 20 e 48 que vai dar 11 57 então redimir após fazer isso vamos em adicionar fotos e aí que entra parte daqui gente você escolhe a foto que você pegou e eu vou precisar virar lá né para ficar tudo certinho pronto e agora vamos aqui colocar essa imagem essa imagem certa aqui esse pequeno quadrado deixa eu ver pronto e aí vocês é isso vamos aqui e texto e aí e aí entra parte que você coloca o número do canal e aí 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 E agora, para a foto não ficar sem graça, vamos em adesivos. Colocar aqui. Não achei. Então, ah, tá. E agora, para a foto, a foto, a foto, a foto, a foto, a foto, a foto. E agora, para a foto, a foto, a foto, a foto, a foto, a foto. E agora, para a foto, a foto, a foto. E agora, para a foto, a foto, a foto. E agora, para a foto, a foto, a foto. E agora, para a foto, a foto, a foto, a foto. E agora, para a foto, a foto, a foto, a foto. E agora, para a foto, a foto, a foto, a foto. Opa, 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 opa. Opa, desculpa, gente. Olha aqui no YouTube. Vou clicar aqui no canal Opa, desculpa Meu canal E Aqui Escolhi entre minhas fotos Galeria E vai estar aqui Nossa imagem Clicamos nela E fazemos simplesmente Esse movimento Salvar E automaticamente vai Pronto Nossa imagem do canal Foi atualizada Agora é essa E está Bonitinha, né gente Bom Espero que vocês gostem do vídeo Se você gostar Deixe o seu like E se inscreve no canal Para bater a meta Pelo menos Até o fim do ano De 20 inscritos E é isso Galerinha E fui